Na grota funda, na virada da montanha Só se conta uma façanha do mulato da inda Matou a negra com um pedaço de canela E depois, sem mais aquela, foi juntar com uma galega Ela morreu na virada da montanha Vai haver outra façanha Esse mulato vai ser meu Com certeza você já ouviu essa melodia Mas e essa letra? Na grota funda Não fui eu que inventei ela não Aliás, essa letra causou uma briga danada Entre dois grandes artistas brasileiros Eu vou cantar esse conto pra vocês No dia 13 de junho de 1930 Época Áurea do Teatro de Revista Estreava no Rio de Janeiro um espetáculo chamado É de Outro Mundo Escrito por J. Carlos Um dos maiores cartunistas e ilustradores da imprensa brasileira Quem compôs as músicas desse espetáculo Foi ninguém mais ninguém menos do que Ari Barroso Ari de Rezende Barroso Mineiro de Ubar Nasceu em 1903 e morreu em 1964 no Rio de Janeiro Compositor, pianista, locutor esportivo e apresentador de rádio e televisão Ari Barroso talvez tenha sido o primeiro compositor brasileiro A ser ouvido e respeitado no estrangeiro Uma de suas músicas, Aquarela do Brasil É considerado por muitos o segundo hino nacional brasileiro Bem, a peça É de Outro Mundo foi um fracasso total Ela foi retirada de cartaz 16 dias depois da estreia E a melodia que Ari Barroso tinha composto pra uma das letras de J. Carlos Talvez nunca mais fosse ouvida A não ser que na plateia, numa das sessões quase vazias Estivesse sentado Lala Lamartine Babbo O rei do carnaval Uma das pessoas mais bem-humoradas e divertidas da sua época Compôs inúmeras marchinhas de carnaval Além dos hinos pros clubes de futebol do Rio de Janeiro Bota fogo, bota fogo, campeão Desde 1910 Sou tricolor de coração Sou do clube tantas vezes campeão Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser Vamos todos cantar de coração A Cruz de Malta é o meu pendão Pois bem Lamartine Babbo assistiu a uma das sessões do espetáculo E adorou a música do Ari Barroso Mas detestou as letras do J. Carlos Na Grota Funda Ele foi pra casa e escreveu uma letra nova No Rancho Fundo Lala fez um sucesso danado Quando tocou No Rancho Fundo Num programa de rádio do Rio de Janeiro Ele estava acompanhado pelo bando de tangarás Almirante, Alvinho, Noel Rosa, Abelardo, Henrique Brito Que segundo o Almirante inventou a guitarra elétrica E João de Barro, o Braguinha J. Carlos ficou muito chateado Se sentiu rejeitado E brigou feio com o Ari Barroso Ô Ari, como é que você deixou o Lamartine Babbo trocar a letra da música? Eu? Não tem nada a ver com isso Eu não sei de nada O Lamartine Babbo foi lá e trocou a letra da música Nem falou comigo, não J. Carlos não quis conversa Ele morreu sem perdoar o parceiro Ari jurou inocência Mas nunca brigou com Lamartine Babbo Pelo contrário Dizem que ele não só gostou Como também autorizou a troca da letra Morria ali na Grota Funda E nascia um dos maiores clássicos da música brasileira No Rancho Fundo Uma composição de Ari Barroso e Lamartine Babbo No Rancho Fundo Bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade Contam coisas da cidade No Rancho Fundo No Rancho Fundo De olhar triste e profundo Um moreno canta as mágoas Tendo os olhos rasos d'água Pobre e moreno Que de noite no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro por companheiro Sem um aceno Ele pega na liola E a lua por esmola Vem pro quintal Desse moreno Vem pro quintal Vem pro quintal Vem pro quintal A CIDADE NO BRASIL